E hoje no programa, os cães ganharam destaque, né? Muita gente compartilhando imagens, fotos dos seus animais de estimação. E se você tá louco pra ter um petzinho na sua casa, uma ONG de balneário de Barra do Sul está com centenas de animais pra adoção. Um mais fofinho que o outro. 50 animais acolhidos pela ONG Focinhos com Amor, que já estão prontinhos pra terem uma nova família. Tem a pipoca, que é uma fêmea já castrada e de porte médio a grande. Esses três irmãos também estão à espera de um lar. Gosta dos caramelos? Opções aqui não faltam. Tem a Vitória e o Nescau, que também é castrado. Essa é a Sorriso, que tem porte médio. Já o Claudinho é de porte grande e também foi castrado. Esse outro de porte médio é o Totolinho, também castrado. Tem ainda a Totora, que é mestiça da raça pastora alemão. E a Menina Flocos, que também foi castrada. Todos esses bichinhos estão disponíveis pra adoção em Barra do Sul. O telefone pra contato é o 479-8904-7285. Não compre, adote. Tem em Barra do Sul. Aqui em Joinville também temos inúmeras ONGs, né, que fazem esse trabalho tão importante. Mas a gente não pode sobrecarregá-los. Temos que ajudá-los. Como? Adotando.